Quantos processos manuais você tem contato até hoje? Qual foi a última vez que você colocou no papel um detalhamento de algo que está só na sua cabeça? É importante se manter em contato com processos analógicos, não para posar de hipster, mas para ter em mãos todo o processo criativo. Se você tem mais de 20 anos de idade, provavelmente seu primeiro contato com a fotografia foi através de câmeras analógicas. Seja uma daquelas que sua mãe tinha para tirar foto das festas de aniversário, seja para algum membro da família que era fotógrafo amador ou profissional e já tinha uma câmera com controle manual em casa. Existem pessoas que até hoje continuam fotografando com câmeras analógicas e o objetivo não é puramente estético. Passa por uma identificação com todo o processo fotográfico. A gente vai trazer aqui 5 fotógrafos de filme analógico que você precisa conhecer. O primeiro fotógrafo é o mineiro Neto Macedo. Ele mesmo se define mais como professor de fotografia do que como fotógrafo. Fizemos o curso dele de fotografia analógica em 2017. Ficamos apaixonados por todo o seu processo criativo. Uma das coisas que mais se destaca no seu trabalho são as cores, quase sempre em tons pastéis. E a harmonia com a composição e com uma estética que nos dá a sensação de que todas as fotos são antigas. Ele tem todo o controle sobre o processo. Até a revelação e a digitalização é ele mesmo quem faz na maioria das vezes. O Neto é um desses caras que fala com brilho no olhar sobre a fotografia. O brilho talvez só não seja maior do que quando ele fala sobre a sua terra, a Minas Gerais. A Janice mora em Curitiba e o seu olhar vai desde o cotidiano até editoriais para marcas. Seja mostrando detalhes de um objeto ou provocando questionamentos em cima de uma estética crua e entre aspas confusa, somos levados a uma certa intimidade. Como se ela quisesse se comunicar e só pudesse usar a fotografia. Uma boa parte do seu trabalho é voltado para o feminino, incluindo autorretratos. E mesmo com a variedade de mulheres presentes nas suas fotografias, a gente pode constatar que a cada retrato que ela faz também é um autorretrato. Acompanhar o trabalho da Janice é também olhar para si, levantando questionamentos próprios e se sentindo parte de um todo. O paraense Brian Leon é um desses claramente apaixonados pela fotografia analógica. Conhecemos ele no dia que fomos gravar o Desafio Fotográfico na URCA. A sua namorada Clara era a terceira fotógrafa convidada. Entre o tec e outro, conversamos e ele nos deu uma aula de dicas gerais sobre fotografia analógica. A estética da sua linguagem mostra o seu cuidado de alinhar os diferentes planos para chegar no resultado final. Sem medo de arriscar e quebrar a expectativa de posicionamento da câmera. Ele é mais um fotógrafo de analógica que nos leva de volta para o passado, mostrando um certo contraste de cenários atuais com uma estética antiga. A Maria tem na sua fotografia um olhar voltado para a estética urbana. Seu trabalho mistura fotografia, moda e design. Por isso ela se arrisca para fazer não só fotos, mas intervenções com GIFs com uma estética vintage que reforça sua linguagem. É aquilo que falamos lá no início do vídeo. Ter controle do processo analógico do início ao fim para chegar na sua linguagem audiovisual. Destacamos ainda no seu trabalho o projeto autoral sobre mulheres asiáticas, o Asian Building. Por último, mais um neto. Mas dessa vez é o Antônio. Também conhecido pelo nome do seu canal aqui no Youtube, Câmera Velha. Dessa vez vamos falar especificamente do seu projeto autoral Paisagens Humanas. Onde através de retratos em preto e branco ele nos mostra em alta qualidade o quanto que cada pessoa ali pode representar um livro de história. Os retratos viram uma biografia. Desperta uma curiosidade sobre as pessoas. Gera empatia pelas suas marcas, expressões e rugas. A síntese sobre o que é fazer fotografia. Provocar emoção com um imai. A fotografia analógica tem um benefício bem claro. É um fenômeno mecânico e químico que pode causar fortes emoções. Ficamos felizes por voltar a ter contato com esse tipo de fotografia. Compramos uma nova câmera aqui no Canadá e em breve a gente deve começar a postar as fotos que fizemos. Enquanto isso vocês podem ir lá e dar uma conferida no Instagram de todo mundo que indicamos aqui. Compartilhem também o seu trabalho caso seja um fotógrafo de analógica. E aí E aí E aí